...nona legislatura. Quero aqui registrar a presença dos deputados de forma virtual, deputado Celente Sintrossel, presidente dessa comissão, deputado Betão, e aqui conosco em plenário está a deputada também Beatriz Serqueira, com a qual agradecemos a presença. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de leis de número 851, barra 2019 e 1649, barra 2020, o presidente da comissão, deputado Celente Sintrossel, avocou para si as relatorias. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Senhores deputados e deputadas, nós estamos apresentando o requerimento de inversão de pauta. Estamos aguardando a chegada do deputado André Quintão, que é relator de um dos projetos. Então, nós vamos fazer a inversão de pauta para dar tempo dele chegar. É a minha proposição. Propomos aqui a apreciação, em primeiro lugar, na ordem do dia, da proposição do PL 86, barra 2019. Para a votação do requerimento... Um momento, por favor. Para a votação desse requerimento, eu passo a presidência para o presidente da comissão de trabalho, previdência e assistência social, porque esse projeto é de minha autoria, e passo para que Celinho convoque a votação do requerimento. Bom dia a todos os deputados e deputadas. Em votação do requerimento, cada deputado manifeste sim ou não ou a favor do requerimento. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Deputado Celinho vota sim. Deputado Ana Paula vota sim. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula. Obrigada, deputado Celinho. Nós vamos suspender agora a reunião por alguns minutos para a resolução de problemas técnicos. Número 86, barra 2019, em primeiro turno. de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que dispõe sobre a política estadual de incentivo à profissão de cuidador de idosos e da outras providências. Indago. Nesse momento, eu passo à presidência da comissão, novamente, ao deputado presidente da comissão de trabalho da Previdência e da Assistência Social, Celinho do Sintroncel, para parecer do projeto 86, que é de minha autoria, para conduzir o processo de leitura do parecer do projeto. E votação. A autoridade da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a política estadual de incentivo à profissão de cuidador de idosos e da outras providências. A proposição foi distribuída para as comissões de Constituição e Justiça e do trabalho da Previdência e da Ação Social, analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Esta concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do disposto do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 14º, do regimento interno. A proposição em análise dispõe sobre a política estadual de incentivo à profissão de cuidador de idoso, compreendida como atividade daquele que desempenha funções no ambiente domiciliar e institucional para assegurar o bem-estar de pessoas idosas. O perfil etário da população brasileira revela que o grupo populacional de pessoas com 60 anos ou mais foi o que mais cresceu nos últimas décadas. Estimativas apontam que em 2040, mais de um quarto da população brasileira será idosa. A situação prevista demandará maior esforço do poder público para implementar medidas que assegurem condições dignas de vida e bem-estar a esse segmento populacional. O estímulo à formação de profissionais capacitados para a função de cuidador de idoso constitui uma dessas medidas. Como chamou atenção a comissão que nos antecedeu, a valorização e a capacitação dos cuidadores de idosos é fundamental para a redução das ocorrências de maus tratos, violência ou negligência em relação às pessoas nessa faixa etária. Assim, a matéria em análise pode contribuir para a regulamentação de uma categoria. Ainda, a organização de medidas que possibilitará uma melhor atenção aos idosos. Atividade de cuidador de idosos é reconhecida pela classificação brasileira de ocupações sob o Código 5162, dígito 10, que estabelece em campo específico para essa ocupação, distinto do campo de atuação de auxiliares ou técnicos de enfermagem. Em âmbito estadual, já vigora a Lei nº 21.155, de 17 de 1 de 2014, que institui a política estadual para o estímulo da atividade de cuidador de idosos. Em sua análise preliminar do projeto em tela, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou que, embora a matéria já se encontre regulada, a proposição traz comandos que podem aperfeiçoar a legislação vigente. Assim, apresentou o substitutivo nº 1, que acrescentou meios para divulgar o estímulo na profissão de cuidador de idosos e diretrizes da política estadual em vigor. Entendemos que o substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, reforça a valorização dos cuidadores de idosos pelo aperfeiçoamento da legislação estadual, considerando pertinente a medida para conscientizar a sociedade civil acerca da importância desses profissionais para assegurar a vida, a atenção aos idosos em contexto de envelhecimento acelerado da população. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 86 de 2019, no primeiro turno, da forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer, presidente. Deputado Celinho, nesse momento o senhor segue como presidente para a votação desse projeto. Em votação, requerimento, cada deputado ou deputada manifeste votando sim ou não ou em branco. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Celinho, estamos votando o parecer do projeto 86 barra 2019. Parecer do projeto. Em votação, o parecer do projeto 86 de 2019. Deputado Celinho, vota sim. Deputado Ana Paula Siqueira, vota sim. Deputado André Quintão, vota sim com o relator. Devolvo a presidência à deputada Ana Paula. Deputado Celinho, pode fazer a declaração de aprovação do relatório? Aprovado o relatório do parecer do projeto de lei número 86 de 2019. Devolvo a presidência à presidente, deputada Ana Paula. Obrigada, deputado Celinho. Vamos agora ao projeto de lei de número 4.880 de 2017, em segundo turno, de autoria da deputada Marília Campos, que institui a política estadual de atenção às gestantes, puérperas e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal. Indago ao relator, deputado André Quintão, se está em condições de emitir o seu parecer. Estou, presidente. E faço a peça de gentileza que proceda à leitura do parecer, que já está pronto. Sim, deputado André. Vou proceder, então, à leitura do parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei de número 4.880 de 2017. De autoria da deputada Marília Campos, o projeto de lei institui a política estadual de atenção às gestantes, puérperas e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei número 4.480 de 2017, na forma do substitutivo número 1, ao vencido no primeiro turno, a seguir apresentado. Substitutivo número 1. Institui a política estadual de atenção às gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal, bem como a seus filhos. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica instituída a política estadual de atenção às gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal, bem como a seus filhos, com a finalidade de garantir a essas pessoas atendimento integral, compartilhado e intersetorial nas redes de atenção à saúde e nos serviços socioassistenciais. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, são consideradas em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal as gestantes e puérperas, bem como seus filhos, que têm um sofrimento mental, façam uso prejudicial de álcool e outras drogas, vivenciem situações de violência ou tenham trajetórias de vida nas ruas. Artigo 2º. São princípios da política que trata essa lei. 1. Proteção, promoção e efetivação dos direitos humanos. 2. Garantia de convivência familiar e comunitária. 3. Universalidade do acesso a serviços de saúde e de assistência social. 4. Intersetoriedade, transversalidade e integração com as demais políticas públicas. 5. Participação e mobilização social. Artigo 3º. Na implementação da política de que se trata essa lei, serão observadas as seguintes diretrizes. 1. Garantia de atenção integral à saúde da mulher, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, e a saúde mental, bem como os cuidados necessários durante o pré-natal, o parto e o puerpério. 2. Segundo, desenvolvimento das ações da política de que se trata essa lei de forma descentralizada e articulada com os municípios. 3. Identificação precoce de gestantes em situação de vulnerabilidade, risco social e pessoal e sua vinculação oportuna aos serviços de saúde e assistência social nos territórios. Artigo 4º. São objetivos da política de que se trata essa lei. 1. Implementar protocolos para identificação da vulnerabilidade dos riscos sociais e pessoais de gestantes e puérperas, bem como de seus filhos, considerando-se o direito à convivência familiar e comunitária. Segundo, garantir a atuação do Conselho Tutelar no fluxo de atendimento, assegurando-se sua notificação pelas equipes das redes de atenção à saúde e dos serviços socioassistenciais, sempre que essas equipes identificarem situações que identificam a necessidade de atuação do órgão. 3. Incentivar a implantação de redes intersetoriais voltadas para o atendimento às gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade ao risco social ou pessoal, bem como a seus filhos, no âmbito dos municípios compostos pelo serviço do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social e poder mais serviços, programas e projetos desenvolvidos no contexto de outras políticas públicas. 4. Asegurar a realização do parto no mesmo local da realização do pré-natal. 5. Incentivar o desenvolvimento pelas equipes de atenção à saúde e de planos terapêuticos que atendam às singularidades de cada caso. 6. Fomentar a implementação de fóruns interinstitucionais para discussão dos casos de maior complexidade e articulação do serviço de assistência gestante e a puérpera, bem como os seus filhos. 7. Promover a acolhida e a inserção de gestantes e puérperas, bem como de seus filhos nas redes de proteção social. 8. Incentivar o desenvolvimento de planos específicos de acompanhamento socioassistenciais individual e familiar a partir da avaliação da situação de vulnerabilidade e riscos sociais e pessoais vivenciados pelas gestantes e puérperas, bem como os seus filhos. 9. Asegurar o acolhimento institucional conjunto às gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, bem como aos seus filhos, com a oferta de cuidados compartilhados. 10. Garantir a capacitação dos profissionais para o atendimento à gestante e puérperas em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal e seus filhos no âmbito das redes de atenção à saúde nos serviços socioassistenciais. 11. Reduzir as barreiras de acesso aos serviços como aquelas relativas à ausência de documentação, endereço convencional e organização para adesão a horários e rotinas rígidos. Artigo 5º, a implementação e a coordenação da política de que se trata essa lei serão realizadas por equipes interdisciplinares com a participação sempre que possível de representantes da sociedade civil na forma de regulamento. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o relatório, deputado André Quintão. em discussão o parecer não há inscritos para discutir, colocaremos em votação. Como vota o deputado Celinho de Citrocel? Deputado Celinho de Citrocel, vota sim. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim com o relator. A deputada Ana Paula Siqueira vota sim. Aprovado o parecer. Passamos agora ao parecer do projeto de lei número 325 de 2019 em primeiro turno de autoria do deputado Celinho de Citrocel, que dispõe sobre equipamentos de segurança na agricultura familiar e da outras providências. indago ao relator deputado André Quintão se está em condições de emitir o seu parecer. Estou, deputada, e novamente peço a gentileza para proceder à leitura do relatório. Sim. Vamos, então, à leitura do relatório. De autoria do deputado Celinho de Citrocel, a proposição em análise dispõe sobre equipamentos de segurança na agricultura familiar e da outras providências. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, do trabalho da Previdência e da Assistência Social e de Desenvolvimento Econômico, nos termos do artigo 188 do Regimento Interno, examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, essa concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Bem, agora, o projeto é essa comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, 14º do Regimento Interno. O uso de agrotóxico no Brasil se intensificou de maneira acelerada nas últimas décadas, levando o país a se tornar um dos maiores consumidores mundiais desses produtos. Sua utilização é bastante difundida na produção agrícola, especialmente em monoculturas. Esse uso intenso pode gerar uma reação em cadeias, contaminando o solo, sistemas hídricos e ecossistemas, além de impactar de forma negativa à saúde do trabalhador rural, que está exposto a grande risco de intoxicação e de adoecimento. O Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos do Ministério da Saúde, publicado em 2018, alerta para a vulnerabilidade do trabalhador agrícola no manejo de agrotóxicos, em particular no contexto da agricultura familiar. Essa vulnerabilidade é evidenciada na exposição do núcleo familiar aos efeitos nocivos desses agentes, na contaminação do ambiente intradomiciliar, nos processos de descartes inadequados de embalagens vazias, na inadequação da destinação dos resíduos do processo produtivo, além do fato de rótulos e bulas de agrotóxicos muitas vezes não estarem adequados às exigências legais e apresentarem informações geralmente ininteligíveis sobre essas substâncias. De acordo com relatórios trabalhadores rurais representam 28,8% dos casos notificados de intoxicação por agrotóxicos seguidos de estudantes e mulheres. A regulamentação da produção, comercialização, fiscalização e utilização de agrotóxicos incorporou, a partir de 1983, as diretrizes do Código Internacional de Conduta para a Distribuição e o Uso de Agrotóxicos, definidas pela FAO da ONU que estabelece padrões de condutas para o comércio e uso eficiente e seguro dos agrotóxicos e diretrizes para os governos, indústrias, empregadores e trabalhadores rurais. Segundo esse código, a segurança dos agrotóxicos depende de que sejam utilizados da forma correta. Ao adotar a perspectiva de uso seguro de agrotóxicos, o marco legal brasileiro, além de desconsiderar o incentivo aos modelos de produção de alimentos de base ecológica e ao desenvolvimento de tecnologias alternativas para a preservação da produção, não define formas de fiscalização para o uso do produto nem determina garantias trabalhistas aos 12,3 milhões de trabalhadores rurais familiares, categoria que corresponde a 84,4% dos estabelecimentos rurais do país, emprega 77% da mão de obra do campo e produzem 70% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. A proposição em análise visa assegurar meios para a segurança e a saúde dos agricultores familiares e utilizam agrotóxicos em suas culturas. preenchendo dessa forma a lacuna na legislação vigente. Em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 325 barra 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o parecer. Não há inscritos, encerra essa discussão. Em votação o parecer pelo processo nominal. como vota o deputado André Quintal. Voto sim com o relator. Como vota o deputado Selim do Citrocel. Voto sim, presidente. A deputada Ana Paula Siqueira vota sim. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do penário. Projeto de lei de número 851 de 2019 de autoria do deputado Raul Belém que declara de utilidade pública a associação Amigos de Francisco concede no município de Araguari. O relator da matéria, deputado Selim do Citrocel opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão o projeto encerra essa discussão em votação o projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Selim do Citrocel. Deputado Selim do Citrocel vota sim. Como vota o deputado André Quintão. Deputado André Quintão vota sim. Deputado Ana Paula Siqueira vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei de número 1095 de 2019 de autoria do deputado João Vitor Xavier declara de utilidade pública o Instituto de Apoio e Orientação a Pessoas em Situação de Rua concede no município de Belo Horizonte. O relator da matéria deputado Selim do Citrocel opina pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado Selim do Citrocel? Deputado Selim do Citrocel, vota sim. Como vota o deputado André Quintal? Voto sim. A deputada Ana Paula Siqueira, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei de número 1649 de 2020 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Riacho Grosso concede no município de Urucuia. O relator da matéria deputado Selim do Citrocel opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto não há inscritos encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado André Quintal? Voto sim. Como vota o deputado Selim do Citrocel? Deputado Selim do Citrocel, vota sim. Deputada Ana Paula, vota sim. Aprovado o projeto de lei número 1649 de 2020. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Indago aos deputados se há algum requerimento a ser apresentado nesta reunião. Não. Não. Sim. Antes de encerrar a reunião eu pergunto também indago aos deputados aqui presentes se há alguma declaração gostaria de fazer uso da palavra apreciação de algum desses projetos comentários. Não, deputado. Da minha parte também não. Eu quero aproveitar então essa oportunidade e agradecer ao deputado Selim Citrocel pela relatoria do projeto de lei 86 e foi apreciado aqui nessa nossa reunião 86 de 2019 dispõe sobre a política estadual de incentivo à profissão de cuidadores de idosos um projeto de minha autoria e o relatório ele traz bastante bem a intenção desse projeto que é reconhecer e valorizar a profissão de cuidadores e cuidadoras de idosos para essa população que é a população que mais cresce no Brasil e que muito necessita da atenção e o que nós estamos fazendo aqui na casa legislativa deputado Selim é justamente prevendo o futuro já produzindo as políticas públicas que serão indispensáveis necessárias e que merecem toda a nossa atenção para um futuro breve então quero agradecer parabenizado pelo relatório agradecer pela presença pelo esforço de estarmos todos reunidos nessa reunião extraordinária cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada a todos inclusive a equipe aqui presente o que é que é que é o que é a o que é o que é a a